MÚSICA 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 O programa Jander Paulo tá aqui com eles, Dino, meu amigo E Geno, tá fazendo uma grande festa em Minas Gerais, no FestiCaltro, em Timóteo Qual é o prazer de vocês estarem aqui conosco? Um abraço telespectador, prazer grande, muito grande A gente quando vem aqui no Vale do Aço, a batata aça E é um prazer muito grande E agora, especialmente, participando do seu programa, Jander Paulo Esse é o cara Opa, obrigado, Geno, e como é que você sentiu aí o pessoal te recebendo aqui em Minas Gerais, hein, Timóteo? Maravilhoso, a gente chega aqui, Deus abençoe, nós chegamos aí, descemos O pessoal já aglomerou, né, esse pessoal tão bacana assim, os fãs, né E hoje aqui também tá super lotado Já tiramos fotos, já tamo aí, né É muita gente mesmo, né Tamo no meio da galera aí E eu gostaria de pedir a vocês aí pra falar com os artistas Vem pro programa Jander Paulo, junto com a Geno e Geno Ah é, os artistas aí, pode vir pra cá que a gente tá aqui Aqui tem café no bule e tem alegria E o artista que passa aqui, ele sai consagrado E eu vou falar um verso pra vocês então, pode ser? Vale, então, vale Da folha de bananeira de verde, ficou madura Quem mexe com o Geno e Geno não tem vida segura A cada passo que dá, se falar mal é a caminho da sepultura Um abração pra vocês e boa sorte em Timóteo Segura, Jander, obrigado Tamo junto Temos aqui, Mariana Valadão Ela é uma cantora gospel Trazendo o Ministério de Louvor Abençoando o povo de todo o Brasil E agora está aqui em Patinga Diz aí qual é a satisfação de estar sendo bem recebida aqui nessa cidade Muito bem recebida, obrigada Jander Paulo De nada Toda a equipe, né O carinho foi muito grande Deixo os convites pra estarmos aqui com vocês Nessa festa tão linda É um povo que eu amo Faz parte também da minha vida Eu sou mineira, né Já estive em Patinga muitas vezes Queria que você deixasse aqui Pra quem está executando essa gestão Também, é claro, né Deixando pra eles uma palavra aqui Do seu ver O que você está vendo nessa cidade hoje? Olha, a Bíblia diz que O caminho do justo É como a luz da aurora Ela vai brilhando, brilhando Até ser um dia perfeito Se Deus abriu portas Pra que essa nova gestão aconteça Ah, o caminho vai se abrir E o melhor vai acontecer Vai chegar A luz de Deus virar Vai alcançar novas pessoas A educação E tudo que precisa ser feito Que Deus possa ir na frente Só vai melhorar E eu só desejo um bom show pra você Mas gostaria de uma palinha, tá? O meu público pede uma palinha Mariana Valadão pra vocês Eu sou frágil, mas meu Deus é forte Sou pequeno, mas meu Deus é grande Sou momento, Ele é eternidade Ele é tudo, eu sou só uma frase Mas eu sei que Ele não me esqueceu Uma história linda, Ele escreveu Faço parte dos planos de Deus Eu sou dEle E Ele é meu A luz do mundo A luz do mundo vai chorar dentro do Youtube A galera toda do Jandepal Mineirinho do Rodeio E agora estou com o Tom e o Juan Aqui, nossos amigos Prazerão Sejam bem-vindos a Minas Gerais A toda a galera aí E é só um pato pra vocês E como está o show hoje em dia? Primeiro prazer falar com o teu fã clube A gente sabe do seu trabalho Parabéns quem gosta do Jandepal Obrigado Olha, e eu quero só dizer o seguinte Tom e o Juan Hoje graças a Deus A realidade no Brasil Se a gente ainda não foi na sua cidade Aguarde que em breve nós estaremos aí E vocês são bem-vindos Um abraço do Bom Do Juan E aqui do Jandepal O programa Jandepal Aqui de volta com vocês E a partir de agora Com Gabriel Valim No programa Jandepal Ele aqui em Minas Gerais No dia 17 Um prazer enorme ter você aqui No Vale do Aço, é claro Prazer é todo meu Um abraço pra quem está em casa Pra toda a galera Sabe que Gabriel Valim Mano, é festa Tem que vir pra festa E tem uma galera aqui em Minas Gerais Muito afim de ouvir você hoje Está todo mundo na porta aí Nem todos que houveram dentro desse evento Porque você causou multidão aqui em Patinga Eu que agradeço aí a todos vocês Agradeço a você por ter vindo aqui também Um abração pra galera de Patinga E todo o Vale do Aço aí Tamo junto sempre É Gabriel Valim E aí 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 E aí